Música 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 É anábil Tá VOCIM случае, o é oce O que dá ousa Mesa que eu não vivo Mesa que eu não vivo O que a genteves como fala É outra forma Ou agora Mesa que eu não vivo Amor, amor, como você, não vive como eu, a Núria. A Núria, amor, a Núria, é te amarga no cuelho. A Núria, amor, a Núria, é te amarga no cuelho. Mua da vida no cuelho, Mua da vida no cuelho. Mua da vida no cuelho, Mua da vida no cuelho, Mua da vida no cuelho. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Era o que eu fui Amoréi, meu papá, né O que eu sou, já vem O que eu sou, já vem Amoréi, meu papá, né O que eu sou, já vem Amoréi, meu papá, né 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 Mesmo no probra não escreveu Maricó OI year do 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 Na 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 OI year do Na 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 Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau F autoimai é cantor diecía se vi ac façon a Cab quieto, e vi ac accordingly a CabOS F autoimai é cantor Nha Uá F autoimai é cantor Nha Uá restaurants é man da pra ma querida f autoimai é cantorli f autoimai é cantor Nha Uá Vamos embora, vamos embora